E aí galera, se você clicou nesse vídeo, você ou está ansioso, ou você quer combater a ansiedade, você não quer vacilar com esse mal do século, ansiedade, então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eu estava num restaurante hoje, almoçando, eu não almoço com o telefone celular, porque eu quero ficar em paz, ficar tranquilo, ficar relaxado, eu não quero me apressar, eu quero desfrutar daquele momento. Mas eu observei logo na mesa à frente, tinha um camarada lá com telefone celular, e ele comia, ele dava uma garfada e olhava no telefone, ele dava outra garfada e olhava no telefone. Mas isso não foi suficiente para ele, porque eu notei outra coisa, pior do que comer com o telefone, porque todas essas coisas vão gerar ansiedade em você, você está se acelerando o tempo inteiro, você vai ser um cara ansioso, se você não quer ser ansioso, não faça isso, esse vídeo é sobre isso, exatamente sobre esse ponto, comer com o telefone celular, respondendo mensagens, fazendo um monte de coisas. Mas o que eu quero dizer além disso, é que esse camarada estava acelerando as mensagens, ele recebia mensagem, agora tem um botão, tem uma opção nas mensagens do atendimento, WhatsApp, que você pode acelerar mensagem, não bastou ele não ter tempo para comer, não bastou ele não ter paz para comer, mas ele acelerava as mensagens, as mensagens iam sendo ditas, que eu não compreendia quase nada, mas ele estava acostumado com isso. O que eu quero dizer com isso que eu observei, que provavelmente você deve estar fazendo igual, ou algum familiar seu, ou alguma pessoa, não faça isso, a menos que seja de última urgência, porque a mensagem foi feita para ser ouvida naquele tempo, naquele lapso temporal, se você está acelerando, se você está encurtando tudo isso aí, você está fazendo mal para si próprio, você ficará ansioso, aí você dirá, não tenho tempo, eu preciso disso, eu preciso fazer isso, eu preciso escutar uma mensagem que seria dita em 3 segundos, em 2, que loucura é essa? Talvez você não estava pensando nisso, talvez você estava fluindo com o mar das pessoas, psicóticas, que não podem ter paz para almoçar, que tem que acelerar tudo, tudo tem que ser rápido, nada pode ser devagar, ou lento, ou prazeroso, ou em paz, sem muitas exigências, o que eu quero passar com essa mensagem é exatamente isso, fique de olho nessas coisas, às vezes nós vamos ter que acelerar, vamos, é necessário, é medida urgente, não podemos ir devagar, temos que ir correndo, fazer tudo às pressas, mas, isso não é a rotina, a nossa rotina, para você, que não quer ficar ansioso, não quer ser consumido pelo mal do século, para, senta na sua cadeira, do almoço, da janta, do lanche, não se conecte com o telefone, se possível, não se conecte com a televisão, porque tudo está acelerando a sua mente, é muitas informações, são informações o tempo inteiro, o seu cérebro está processando elas, os seus sentimentos também, assista um filme de terror, você vai estar afetado pelos sentimentos, pelo medo, pelo pânico, pela surpresa, o que eu quero dizer com esse vídeo, é exatamente isso, desacelere, vá com calma, chegar nos objetivos é muito bom, excelente, mas, caminhar, a caminhada é boa, a caminhada é excepcional, você pode se divertir, você pode ter prazer, na caminhada, então, tente ficar sem televisão um pouco, tente ficar sem telefone um pouco, fique com si mesmo, 20 minutos, talvez você não fica com si próprio, 20 minutos, com nada, nenhuma tela, nenhuma televisão, nenhum whatsapp, nenhuma mensagem acelerada, nenhum pensamento que eu tenho que fazer daqui a 5 segundos, só você, em paz, vá, aos poucos, é claro, às vezes você não está acostumado a ficar desacelerado, procura uma natureza, ouça os pássaros, olhe as árvores, tome um sol, isso pode fazer bem, isso pode combater a ansiedade, é porque eu faço comigo, espero que você tenha gostado dessa mensagem, espero que ela te transforme, espero que ela te tire do mar, do bonde, porque está todo mundo nesse mar, não acelerou a mensagem aí, todo mundo acelera também, você pode dizer não, você pode falar, não, não vou acelerar a mensagem, você pode dizer não, não vou atender o telefone quando eu estiver jantando, antes de dormir umas 2, 3 horas, pare com o telefone, se possível televisão, vai ler um livro, que vai te fazer bem, vai te fazer adormecer, vai te fazer desacelerar, se você gostou desse vídeo, dá um clique no like, compartilhe, às vezes tem alguém acelerado, comentando todos esses erros, achando que é certo, mas você pode falar para ele através desse vídeo, compartilhe, envie para seus amigos, para sua mãe, para seu pai, para seu tio, estaremos aqui nesse canal, manual de sobrevivência do homem, trazendo vários vídeos, coisas que eu observo, coisas que eu compartilho, coisas que eu leio, coisas que eu sei, as coisas que você souber, compartilhe com a gente, escreva nos comentários, estaremos dispostos a lê-los, e compreendê-los, é claro, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho